Hoje nós Não calo, não fumo, não diga em voz alta Pega o chicote de ouro com fio de nylon Não calo, não fumo, não diga em voz alta Pega o chicote de ouro com fio de nylon Quero ver o seu corpo pra fazer Uma arte, um prazer Corpo nu de você Virgem ser pra querer Uma surra de chicote De chicote, de chicote Pra sofrer Virgem ser pra querer Uma surra de chicote De chicote, de chicote Pra sofrer Hoje não calo, não fumo, não diga em voz alta Pega o chicote de ouro com fio de nylon Não calo, não fumo, não diga em voz alta Pega o chicote de ouro com fio de nylon E fecha os olhos Sonha um carro em sexo Não me cortei com canivete Mas me cortei com canivete Mas me sangue escorreu Virgem ser pra querer Uma surra de chicote Uma surra de chicote De chicote, de chicote Pra sofrer Virgem ser pra querer Uma surra de chicote De chicote, de chicote Pra sofrer Uma surra de chicote Mais na surra de chicote De chicote Trat hum Obrigado.